Bom dia, galera! Beleza? Como é que tá vocês aí? Jóia? Tamo aqui começando mais um dia Agora são seis e pouquinho, seis e meia da manhã Tamo aqui no posto na Castelo, parado Parei pra tomar um café aqui O pessoal já acordou, já saiu um monte de caminhão Arrumendo Brinquedinho do gestão aí Voltando aí as atividades, né? Fazendo, ó Quase dez dias parado aí Quase dez dias não, acho que já deu dez dias parado aí Tamo de volta aí as atividades Ó E o Careca Pinturas especiais Vou chegar aí, Careca Logo, logo eu vou fazer uma graça aí na brinquedinha da estrela Vou dar a mão na câmera É, galera Fizemos uma na madrugada aí Vamos lá em Louveira carregar Aí eu Peguei Deixa eu subir aqui Vou colocar no suporte aqui Certo Certo Certo, ó Deixa eu subir aqui mesmo Então aí fomos lá no Louveira carregar Lá na madrugada aí Lá na madrugada aí Saí Hoje é sexta-feira Dia trinta e um De julho Aí eu Saí na quinta-noite Fui carregar Carreguei lá Carreguei lá em Louveira Deixei Deixei lá na garagem delas Carregado lá E... Melhor posicionado O que é, Roscraviu? Ah, esses caras chaves Comando enviado Na meia hora que eu pedi o comando do café Agora é que eles mandaram Agora ele ficou saindo, meu amigo Agora não adianta mais Vambora Pois é, galera Aí Deixei carregado lá na firma Lá e... Cheguei na madrugada lá Mandaram eu ir carregar lá E ainda é a tuba Tem bastante carga pra tirar lá E ainda é a tuba Vamos lá, né? Vamos aproveitar aí que tá Devagar os procedimentos aí Serviços da UFAM A gente não pode negar muita carga, não Tem que pegar o que tá aparecendo aí E aí, meu? Eu já li essa mensagem? Reforma e reinício Depois O que faz esses caras chatos? Deixa eu só mandar uma mensagem Pra eles aqui Agora vai Então, como eu tava falando A gente não tá muito bom pra negar as cargas, né? Então vamos lá Fazer Carregada a tuba Essa carga que eu deixei na garagem lá É... Deixei carregado lá Ainda não tem agendamento pra descarregar Mas hoje é sexta Provavelmente é pra amanhã Sábado Mas vou esperar eles confirmarem ainda Certo? Vou pegar a castela aqui de volta No sentido interior E vamos aí Vamos acelerar A pressão aí Mas no dia Começando A semaninha devagar A quinzena devagar Meio devagar Tá devagar tudo aí, galera Mas Pra falar a verdade É ruim A gente fica agoniado E tá parado, né? Não tem muito o que reclamar, não É... Tem muito parceiro nosso aí Que tá passando aperto aí Com essa Essa falta de carga E falta de serviço Acho que tem Pessoal aí perdendo caminhão Tem gente vendendo caminhão Praticamente de graça aí Eu graças a Deus Carga e tal A gente sempre tá procurando Na verdade Não que a gente vai sair Pular Eu pelo menos Eu não gosto de ficar pulando, né? De empresa em empresa Carrega aqui, carrega ali Que depois tem que ficar correndo De atrás de um monte de gente Pra poder receber Eu gosto de Firmar numa empresa E ficar por lá mesmo Beleu? Mas a gente procura, né? Sempre estamos procurando aí Melhores cargas, melhores cargas, melhores cervezas Melhores cargas, melhores cervezas Ah, me deu até bom dia Vai Sempre procurando melhores cargas Melhores cervezas A galera ficou zoando lá Meu ursinho de pelúcia lá Porque eu mostrei Em cima da minha mesa lá Valeu Tobias, galera Tobias foi o presente da Cristal Cristal que me deu Ele fica lá em cima da minha mesa lá Eu não durmo abraçado com ele, não Os avôs falam que eu durmo abraçado com o ursinho Mas não, tá lá, tadinho, bichinho Tá, ele é bonzinho Não faz nada com ninguém Deixa meu ursinho lá Certo? Vamos aí começar mais um dia Torcer aí pra sair mais carga aí Por o resto desses dias aí Pra gente fechar uma quinzena mais ou menos E vamos trabalhar, né? Tentar trabalhar, né? Pode, pode Pode desanimar, não Tem hora que bate um design Tem hora que dá uma tristezinha aí Mas vamos em frente Vamos em frente Beleza, galera? Bom dia pra nós aí Vamos acelerar Tudo de bom pra todo mundo aí Valeu